Que coisa mais linda, mais cheia de caça E ela é uma linda, cabana que passa E um doce da nossa, pulando o mar Moçada, flor, florada, no sol de cabina E o céu foi lançada, mas como é Que coisa mais linda, que eu já vi passar Ah, porque isso dá sozinha Ah, porque isso dá sozinha Ah, porque isso dá sozinha Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que existe Ah, porque isso dá sozinha Ah, porque isso dá sozinha Ah, se a mulher soubesse, a cabela passa A mulher sou linda, se a gente passa E fica mais linda por causa do amor Ah, porque isso dá sozinha Ah, porque isso dá sozinha Ah, porque isso dá sozinha Amém. 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 Amém.